Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem-vindo de volta a Game of Thrones! Eles podem viver no meu novo mundo ou morrer no antigo Daenerys Targaryen, começar o episódio 6. Desculpa. Eu me pergunto que se a gente tivesse escolhido o Duncan... Não, se a gente tivesse escolhido o Ryland como sentinela, se o Duncan seria o traidor. Eu acho que sim. É... Dragão de Gelo. Estrelas? Não? Tipo as Três Marias? Simbolo Forrester. Esses parecem como árvores de arroz. Ok. Citação. Aurora Boreal? É isso. Alguém tá enxergando algum dragão ali porque eu não tô... Hahahaha. Nossa, cara. Ele não tá nada bem. Eu encontrei, vamo lá. Eu encontrei, vamo lá. Nossa, ele não vai... ele não vai sobreviver, turma. Opa! Então vamo. Vai lá, Cotter. Opa! 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 Se eu não estou embora, a Sylvie vai precisar de alguém para olhar para ela. Sério? Porque realmente não parece. Eu sei que ela é tão forte e orgulhosa. Mas ela é uma boa pessoa. Não pareça de falar assim. Você não vai morrer. Se eu fizer, ela ainda é minha irmã. Se eu fizer, ela ainda é minha irmã. E se eu não estou aqui para proteger ela, eu preciso saber que tem alguém que pode. O que você está fazendo? Eu encontrei a Nite Shade. É poesia, mas em pequenas doses, ela pode ajudar com a dor. Ok. É raro, assim, no norte. Nós podemos usar a Nite Shade para fazer a Cotter mais confortável. Certo. Você vai ajudar a manter a calma também. Na verdade. Na verdade, eu sei como usar ela. Oh oh. Eu confio nela. Você pode me ajudar? Sim, senhorita. Pronto. Oh! Que porra era aquela? Não era uma pessoa. Você viu isso? Puta merda. Fudeu, turma. Oh! Péssimo sinal. Péssimo sinal. Péssimo sinal. Para que que eu vou tocar? Se eu já examinei? Ou seja, vamos comer. Não. Oh! Agora que eu vi. É um presságio. Represeiro. Desculpa. Presságio. Vamos ouvir então. Ai meu Deus. Meu Deus. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mano, tu tem uma espada, vocês tem uma lança, vocês tem tudo. Oh, nananana. Útil uma vez que a gente fez isso. Útil uma vez que a gente fez isso no jogo da Telltale, alguém caiu. Eu fiquei muito triste. Ursinho. Bounzinho, ursinho. Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Vai, vai, vai! Uh! 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 Se a gente tivesse matado seria um belo jantar. Soltei assim. Sete infernos é muito inferno. Nossa! Que maravilha, hein? Come on! Garret, what the fuck? Uh... Muito escuro! Tô andando ainda. Ok. Será que é o Bosque do Norte? É amazing! Oh! Oh! Mentira, que aquele bicho, ele é um urso polar né, ele consegue viver na, naquela água, ou não, eu acho que sim Gente, são, são gente mesmo, é, são, são selvagens Estamos quase lá, vai Ah, ele é um, era ele que tava, ele era o urso, ele é o, eu esqueci o nome, o que o Bran é, ele consegue controlar o animal Oh, desnecessário Eu fui enviado Oh oh Ok Episódio 6, o Dragão de Gelo Faltou, faltou o A com... Ah Porto Royal Mira Forrester Uma das minhas preferidas, turma Acho que, meu preferido é o Asher, minha segunda, meu segundo preferido é ela, personagem Personagem é uma palavra feminina, na verdade né, então, a minha personagem preferida é o Asher Ok É sério, personagem é uma palavra feminina, então tem que falar A personagem, ok, vou parar de falar The fuck? Ah tá, eu achei que fosse... Ah, mentira que a gente vai ouvir Você acha que eles precisam guardar um segredo? Ela tá brigando com a Sarah? Vamos abrir Como posso ajudar Eita Ela roubou Ah, a gente sabia De Cersei, não é mais Como se eu não tenho suficiente para preocupar Não, minha senhora Não parece que é algo que Sarah faria É assim? Eu não tinha ideia Realmente? Uma das minhas servidores da Caixa estão falando sobre isso, mas de repente você está no escuro? Onde está minha Caixa? Eu não vi em semanas e agora minha caixa está em um armoire Algumas ideias, Mira? Você acha que nosso thief também pegou isso? Que chave, eu não tô ligado Ah, tá com a gente Ah, tá com a gente Ela vai mandar Sarah embora Ela vai mandar Sarah embora Mantém, turma Mantenha o que a gente acredita Yes O que que ela ficou falando mal de mim? Eu vou falar a verdade Vou falar o que foi Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Ah, ela ficou chocada Eu acho que a gente pode contornar isso Que estresse Que estresse Foi só Eu só entrei Não tinha nada Nem a ver contigo Coloque-se no meu lugar Ah, fudeu 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 Agora a gente não é ninguém Não, a gente ainda tem Não, a gente ainda tem a Cersei Nossa, eu devia ter mandado essa Sarah embora Essa chata Caralho Eu ia xingar ela muito agora Não quero xingar O que que houve? Ah, ok Não, não quero saber de ti Sua chata É Diferente do que tu fez Chata Eu vou estar ocupado Opa Viu, turma Serviu pra alguma coisa Descobriram Nossa, mano A gente Nossa, a Mira O que que ela tá fazendo com a chave na mão? Jogou Você bugou Cara, a Mira tá sozinha no Porto Real Tipo, ela não tem mais proteção de ninguém agora A não ser que a Cersei Tipo Contrate ela Eles quase nos Tem mais de milha Tem mais de milha Ou menos Você foi certo, meu Senhor Eu sei que Eu sei que é o cabelo de Snotnose Grif Ele foi sentado para matar eu Não Roderick Ele não iria para casa A pai dele sem tentar Ouça Ouça Eu quero que a caminho A caminho Derramei o sangue deles, é isso que eles querem ouvir. Uuuuuh, vai, uuuuuh, chupa, guerra turma, amo Beska. Uuuuh, oh brother, eu to concentrado turma, não to nem falando, já acabou, cadê o griff? Ei, é uma armadilha, cadê o griff? Nossa, brother, agora tu me irritou. Desculpa, não ouviu o que tu disse. Opa, desculpa, cortei tua risada, opa. Só mais um. Só mais um. Mais um só, solta. Tá bom, tá bom, desculpa. Desculpa. Eles se lembrarão disso? Eu não vou ver o sinalzinho ali em cima. Não, ok. Ah, cara. Mano, que merda, o Roderick, cara, sério. Sim, nós vamos. Roderick. Não deu nem tempo dele sentir falta de irmão ainda. Eu nunca vou beber com ele, com ele, com ele, com ele. Comprar sobre o nosso filho, com ele. Eu quis ter algo mais que eu poderia dizer. Roderick era tudo que eu não. Ele era shrewd, eu era reckless. Ele era just. Roderick. Roderick. Nós mantivemos essa casa juntos. Com... Com a força de vontade. Meu irmão era um verdadeiro lord. Eles cantarem canções sobre ele em algum dia. Mas você é o lord aqui agora, se gostar ou não. Com as leis da sua terra. E para esses meninos, você tem mais do que provado você. Não. Se eu não tornar lord, o sacrifício Roderick, tudo que nós passamos, será por nada. Você vai fazer Roderick orgulho. Faz seu pai orgulho orgulho. Ai que linda! Se só ele me veria agora. Nós precisamos ir, meu lord. Lod Whitehill estará na marcha. Vamos! Irmão! 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 As coisas não devem estar boas aí também. Ah, ele vai ter que falar para a mãe dele, cara. É. Do Roderick. Ir para a irmã. Ir para a irmã. Ir para a Helena. Irmão! É. Irmão! Irmão! O que? Roderick! Desculpe, Mãe. Desculpe-se. Se há algo mais que eu poderia ter feito, eu sinto, mas... Da última vez que eu vi ele, eu saí de sair da sala. Verdade. Talia, Mãe, escute-me. Nós não podemos tomar tempo para morrer. Não ainda. O Senhor, é seguro de se mover rápido agora. Ele poderia estar em nossas portas antes da noite. Mas ainda há esperança. Eu trouxe ajuda. Guerreiros de todo o mar mar. Sim. Não é igual em Westeros. Qualquer sua habilidade, eles são muito uma armada. Oh, não fala isso, amiga. Eu vejo-os duas vezes na batalha. Eu vejo Asha lhe dirigir. Eles são forças a ser reconhecidas, e serão mais. Mais do que é igual a qualquer que Ludd pud puder. Como você pode dizer isso? Nós já perdemos. O que você está falando? Ramsey Snow. Ele veio aqui. Ele seta as termas de guerra. Ele disse que a última casa de estar ganha. E com o Lorde de House Forrester, morto. Eu sou o Lorde agora. O Lorde de House Forrester stands before you. Eu vou nos levar em batalha. This war is not over until I say it is. Asha will lead us. Asha is our Lord. Yes, turma. Resposta certa. Eu fico muito feliz. Asha, 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 Asha. Sure. Eh, sure. I wish this were a happier occasion. But this sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. Reclamar é tipo, é, é pegar. A tradução está um pouquinho literal demais, mas é literalmente isso. É, é, pegar a espada. Asher é o Lorde da casa Forrester. All hail Asher Forrester. Lord of Ironrath. Defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a Lord. This was supposed to be Roderick's sword. Que tipo de resposta é essa? Ah, ok. Toca aí, turma. Toca aí. Yes. Agora é o Garage? Vamos lá, Garage. Tá tudo bem, amigo. Nossa, que braba que aquela mulher tá. Não tô. Eu, eu tenho o bilhete pra provar. Eu gostei do tocolar. Não fica bravo com meu amigo. Não tem mais razão de confiar em você. Nós não somos seus inimigos. Diz o cara que me amou, meu bear. Que veio aqui uninvite. Eu poderia ter matado você lá fora. Eu poderia ter matado você lá fora. Como se fosse eu, se fosse eu. Você não poderia ter matado você. Você não poderia ter matado você. Não poderia ter matado você. Não poderia ter matado você. Certo, Jossera. Ele diz que serve House Forrester. Ninguém poderia dizer o suficiente. O bilhete Mapa Nossa, eles estão muito bravos Nossa, que medo dela Oh oh Gostei dela É a minha amiga Não duvido Elcera Jocera 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 Por favor Não sou não sou um guerreiro Não falei assim de mim, to aqui E aí, ouvindo tudo E tu é? Contar o que? Nossa, ela... Que isso? Ô, louco! O que? Não! Deixe-me ir! Ah, soltem a Sylvie Não, brother Nós não temos tempo para isso Os mortos estão vindo Eu vou a atirar, mas ela vai precisar ser assistida Isso é mais um guerreiro, então eu espero que você conheça como lutar Eu sei Eu acho Só não sei atirar em coelhos Com arco e flecha Obrigado, Garrett Claro Há algo errado com eles, Garrett Esses guerreiros Eles não são pessoas livres normais Não como qualquer que eu já vi Eles estão sendo controlados Não é por isso? Estão prontos Sim Vamo lá Vamo lá A gente vai brigar agora? Ok, ainda não Oh, oh Procurando a arma Nossa, a gente vai ter que fugir A Myra vai ter que sair do Porto Real O que é verdade O que é verdade? Não há mais Alguém enviou o capitão do guarda uma mensagem sobre você Deveu Descubriu na casa de guarda Você quer dizer Alguém Alguém está lutando contra mim O que foi na mensagem? Accusações de murder Muitos de murder Quem está atrás disso Eles estão fazendo o seu movimento agora Se esses guardas te encontram Se eles nos encontram Nós temos que ficar perto da Lady Marjorie Já era Estão por conta própria Preciso sair daqui? Preciso sair daqui? Precisamos, desculpa Eu não posso ficar aqui Eu preciso alunos, Tom Alunos com o poder real Se eu puder ter uma audiência com Cersei Talvez ela irá para isso Eu não gosto Mas eu posso dar uma mensagem Se é o que você quiser No entanto Há uma barca de colia na Riva-Gate Na Modyway Conhece-me lá Ok Ok Oh Quem está lá? Uh oh Uh oh Ou vai ser pior para você Ele vai Ele vai Ele vai se sacrificar Ah não, mano Não, 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 não Por que, brother? Não, tu vai morrer Ah não Eu gostava dele Game of Thrones, mano Game of Thrones Oh oh Hora da guerra, turma Vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu quero cada bola Apenas ao Lord Whitehill O momento que ele aparece Uh oh O problema é que ele está com o Ryan É, eu ia falar isso agora Ai ai Ryan? F*** Crossbows up Asher Forrester Show your face, boy I'm sorry I'm sorry I'm sorry Ryan He's frightened, father He's frightened, father Aren't ya? Ha ha Well, Lord, you must not have much faith in this army of yours, if you feel the need to hide by my little brother Ha ha You mistake me, Forrester Ryan is here for your protection To stop you from being stupid Ta tenso You see I'm here to end this once and for all You caught your little revenge on my men But it's time you listen to reason Que isso Oh oh I could ram your gates down and kill every last one of you I could ram your gates down and kill every last one of you Or We could end the bloodshed Here and now This war is over, Asher It ended the moment Roderick fell By Ramsey's rules I'm the victoria This Will all be mine now One way or around I'm a man Oh, this is horse shit Tell him to fuck off Are you truly that blind lord? I Am the lord of House Forrester Ha ha That's funny Ha 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 He's the fourth Lord Forrester I've seen in his many moons, father Let's put all this uglyness behind us I'm willing to talk terms of your surrender Surrender? Open your halls And bend the knee Is my bannermen You continue to produce Ion Nope Nossa cara O Ryan vai morrer Tô até nervoso You will join your house to mine For all to see For all to see By wedding my Gwyn Well fuck me Asher you can't It's rather generous terms actually And if I tell you to go fuck yourself Ha 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 Look at my fucking army Look at my fucking army If you want to die I'm more than happy to oblige I will just as happily kill you all and be done with it But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives Oh One last thing As a show of my good will I've brought home the body of your world No, 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 no No, no, no Your brother was too stubborn to know when it was over Roderick? Let me see him I want to see my brother I'm sure your people will be relieved to keep their lives We'll never bend the knee to a fucking Whitehill You will Unless you want to end up like Roderick here You have an hour I'll be waiting in my camp Aaaaah Aaaaah Por que que o Ryan tem que tá aí, cara? Aaaaah 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 O Lываем É... É... É zoeira Será que é fake? Nossa mano Nooo Nooo No Nooo It Eu me sinto muito, meu irmão. Eu me sinto muito muito, meu irmão. Você merece mais dias do que você foi dado, meu irmão. E uma morte de Deus do que isso. O mundo é calder para o seu passe. Desculpe-me, eu... Talvez o tempo chegou a ter que realmente deixe esse sangue endo. Nós simplesmente... Acceptamos. Nós nos vamos nos dar e asha marriu Gwyn. Craven! Não são os melhores termos que eu já ouvi. O problema é o Ryan. O problema é o Ryan. Ok, qual? Eu adoro ela. Isso é bom, mas como? Ludd não vai simplesmente castar os seus homens e oferecer o seu cabelo. Tanto uma tarefa é fácil de dizer, mas Ludd também. Ah, separar o deserto? Nós precisamos de uma rusa para separar ele da sua armada. Para conseguir ele se sentar. Para conseguir ele se sentar. Uma maneira de fazer isso. Nós dizemos Ludd exatamente o que ele quer ouvir. Nós enviamos ele para celebrar e beber para a nossa união. E então? Um embate. Opa! 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 Agora turma! A gente envenena ou a gente faz emboscada? Eu vou seguir o conselho da Beska, envenenar. Os mercenários vão ficar puto? Ficaram. Não. Ah, tudo bem. Vocês estão de boa. Vocês estão de boa. Não. Eu não estou gostando disso. Sabe por quê? Não estou gostando disso porque... Parem, vocês dois. Um deles vai morrer, turma. Só por causa dessa conversinha aí. Sim. Ah, fiquei nervoso. Minha moto suada. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, eu vou ficar muito puto se a Beska morrer. Vai lá, Meera. A gente tem que escapar, turma. Veja a área. Isso, é como se não quisesse nada. Bem de boa. Lady Meera. Aí ela está. Pegue-a. O que é tudo isso? Por favor, Meera. Lord Morgren, por favor. Você tem que me ajudar. Meera Forrester. Você está vindo conosco. Por favor, faça algo. Por favor, você tem mais criminosos para lidar com que a Lady Marjorie. Ela não é mais a criada. Nós temos ordens do Capitão Lucan para... Deixe-me me preocupar sobre... Lucan. Você me preocupa sobre comprar um pouco de tankard. Não eu. Obrigada por manter a nossa cidade segura. Os capacetes dele são legais, tipo... Ele vai... Ele vai entregar. O que é? O que é? O que é? quantum português... O que é? O que é? O que é? É um problema? Ou talvez eu pude? Não tem problema. Um problema pequeno, Lord Morgren. Não há nada que eu não consigo lidar com. Claro, nunca me dúvida disso. Embora esses guardas parecem bem intencionadas em que você se desligue. Evidentemente, você tornou um inimigo poderoso aqui no King's Landing. Só alguns. Algo... você fez um trabalho curto de um deles, pelo menos. Eu entendo que o Lord Andros encontrou um casa nos selos Blacks. Eu estou impressionado. Parece que ele pegou a perna errada. E foi perdido. Andros é só o começo. Mentira, que o cara que... Andros é o que deu xelique na festa? Ou foi o gordinho amigo dele? Agora que você se livra do meu maior competidor, todos os tipos de oportunidades estão abrindo. Especialmente na sua parte dos Seven Kingdoms, O que eu acabei de responder? O que eu acabei de responder? Eu estava viajando. Como que ele sabe disso? Como que ele sabe disso? Claro. Eu sabia que você seria um problema quando nos conhecemos. Imagina... Uma handmaidinha... Que roubou o contrário do Ironwood do meu lado. Oh... É por isso que eu abribeu a guarda da Lannister. O que ele é? Não se parece tão surpreendido. Você deve ter conhecido que você se tornou mais um ato ou mais. O que é que ele era um ato ou mais. A matar de a guarda da Lannister não passa inocentado. Hmm... Você realmente não viu isso vir. Você nunca deveria me confiar. Isso talvez tenha sido o seu único erro. Eu vou ficar em silencio de novo Sai, sai Vai lá, Mira Girl Power Meu Deus, soco do pescoço, melhor coisa do mundo Eu vou usar a carta Marjorie Puta que pariu Que merda Que merda Porra Ok Deus do céu, não para de emoções Porra 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 Eu acho que é porque ele conhece o que nós somos, que ele está nos protegendo de próprio jeito dele. Nós pensamos que um dia Gregor iria ver tudo que nós construímos. Mas, em vez, é você. Você é o primeiro que chegar. É uma jornada difícil. A pouca tenta, e a pouca ainda vive para contar sobre isso. Isso não foi fácil. Eu tinha que romper minhas mãos para a Night's Watch. Nós não conseguimos. Não muitos sobrevivem este lado norte do Wall. Mas você está aqui. Nosso pai nos confiou em proteger a Northgrove. Isso sempre foi o nosso objetivo. Mas nós aprendemos que há um poder aqui, Garrod. Um poder que nós apenas começamos a entender. Winter está chegando. Winter está chegando. O que você vai fazer? Gregor vem Fionden, Bjorn e Sager vem. Swirlow and Mowbray, befasta! O que está acontecendo? Ele vai virar o urso. O que está acontecendo? Oh, meu Deus do céu. Turma. Opa! Ô, louco! Mano do céu! Eu quero aprender. Olha que flecha com ela. Esse aí não tem... Oh! Boa! Agora tem que botar fogo, senão ele volta. Ah, Jesus. Está vindo dois. Bom! Bom! É muito rápido os comandos, turma. Aê. Viu? A gente sabe lutar. Eu gostava do cabelo dele. Eu gostava do cabelo dele. Mentira, tem galho. Não! O que que... E minha defesa? Acabei de morrer. Eu não sabia que era necessário fazer aquilo ali. Eu vou mexer na arma dele, o cara que virou o urso. Pronto. Ah, meu Deus do céu, turma. Nesse mais perto. Boa. Boa, ursão. Boa. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Yes! Minha ursão. A gente faz uma bola dupla. Oh, oh. É o fim? É o fim, mano. Merda. Mano. Luke, eu sou seu pai. Caralho. Péssima ideia, tirar isso aí daí. Fim, eu sinto muito. De verdade. Eu não ponho essa porra no chão que eles precisam. Se bem que tá de boa, né? Eu sou meu amigo. Eu sou meu amigo. Ele estava aqui por causa de mim. Eu deixei ele joiná-lo quando nós deixamos Castile Black. Isso foi a escolha dele. Não é a culpa de você. Agora o que o que acabou acabou de terminar. Você lutou bem... por uma cruz. Eu salvou sua vida. Eu não iria tão longe. Mas eu admito que você pode lutar. Talvez eles te ensinem algo no Castile Black. Mas então, as minhas expectativas foram baixas. Você lutou bem mesmo. Ou pelo menos o pai também. O nome é Shadow. Muitando-os eu não me importo. É a dor que fica com você. Você nunca esquece aquele estenche. A braba. Você viu o que eles já fizeram? Eles não importam sobre a sua própria. Minha irmã tem os treinado bem. A emoção é uma maldade. De acordo com ela. Eles não lamentam os mortos. Eles não lamentam os mortos. Eles foram treinados para lutar. Nada mais importa. O que é que ela tem? O que é que ela tem? O que é que ela tem? Uh oh. Uh oh. Fulgorin! Sona! Uh oh! O que? Espera! Fulgorin, Vaisenir. O que acabou de acontecer? O que foi isso? O problema é que se todos eles fizerem isso... Nossa, eu queria, tem um... Um urso de estimação assim. Eu acho que não. Eu não sei. Eu fiquei quieto, eu não sabia. Eu acho que não era isso que ele quis dizer, não. Onde é o Silvey? Eu nunca confio em um fucking wildling. A Silvey fugiu mesmo? Será que a Silvey fugiu mesmo? Vamo lá, Mira. Porrada que tu deu no pescoço dele... Fez tudo valer a pena, amiga. Foi muito foda. Ah não, quem é que tá chorando? É um balde? Uh. Buh! Buh! Uh, disgusting! Buh! Toca de rato. Buh! Dentes! O que que você tem? Está em qualquer lugar na Tão de ins Mete. Now. O que mesmo? Deu, sequela. Oh, Deus! Há um efeito humano. Oh, Deus! temos o seuNextедANA animal, pela legmação. A mão dela. Relaxa Mirror, a gente não vai morrer aqui Tocha Vamos pegar Ok, agora a gente tem uma tocha Estou ouvindo o rato Olhar Vamos olhar o prisioneiro primeiro Quem é, mano? Vamos falar com ela Estou educada É bom Jailor, vem aqui Não vai começar de novo Por que não vem aqui por um momento? Podemos ter uma conversa sobre isso Nossa senhora, eu disse, corte Ou eu vou vir aqui e você não vai gostar do que acontece Que diabos é esse cepo? Beleza então Vou ficar em silêncio Foda-se essa mulher chata Você não sabe nada sobre mim Tá bom Meu Deus Que chata Desculpa ter puxado o assunto Pararia de falar Vamos lá Vamos lá então A gente vai tentar escapar A gente vai ver Meu Deus Por favor Por favor Por favor Take me out of here Mira Já está fazendo amigos Eu vejo Be quick Vamos voltar para ela Para você Por favor Por favor Por favor Por favor Sim Vem, parece que é gabar Eu vou ter que casar com ele, é isso? Eu nunca vejo algo de grande valor Sabia, ele vai querer arranjar Sabia, eu falei, eu falei Cortejo um tanto estranho Reino também E eu quero meu próprio Reino Eu vou começar com uma casa velha e noble Com uma peça, como Ironrath Pode não ser o maior castelo em Westeros Mas é um começo Só posso dar o que é meu Por isso que ele matou o... Exatamente Ele mandou o Lud matar pra casar com a Mira e ele virar o Lord, é isso? E não vai me levar muito tempo Para tirar o cabelo de cabelo e mentir minha própria Eu me desculpe, Mira Nenhuma da sua família vai sobreviver Ironrath vai cair para você E através do casamento Ele vai se tornar minha Um descanso rápido no norte Só pode ajudar Eu não sei, turma Eu não sei Eu acho que a gente deveria jogar o joguinho dele E entrar na ladainha Prometa-me que Lud morrerá Ou talvez não literalmente Se você joga sua parte E produzir meus sonhos E produzir meus sonhos O assassinato do Lannister não pode ser desculpado Mas eu posso te sair daqui, Mira Uma palavra de mim Que coelho Que coelho Teve seu lugar no bloco Tom O que você tem que fazer É concordar me Marri-me Você vai dar o seu poder Você vai dar o seu poder Você vai dar o seu ancestral home Mas você vai estar vivo Então, Mira O que você diz? O que você diz? E você nunca vai ter o meu O que? Você fã Eu gostaria de morrer Sim Ó Vou te dar outro soco na garganta A Mira não vai morrer, turma A Mira não vai morrer, turma Tenho certeza Ela é importante demais Amo ela Mas eu não to indo Eu acho que ela não vai morrer Eu acho Eu acho É sério que a Sylvie fugiu Deixa eu ir Silvie Ele é meu irmão Eu não fui terminada Eu não fui terminada O que é? Quando você estiver terminada aqui Venha me ver Tem algo que eu tenho que mostrar Eu não confio essas pessoas, Garret Por isso eu tinha que ver Cotter Ele não está bem E ele não vai viver muito mais Ele está recebendo ajuda Espera Eu acho que ela está transformando Eu acho que ela está transformando Ela está transformando o Cotter No guerreiro dela Não é isso? A planta É o veneno Ela quer sacrificar ele Não sei se é o que ele quer Não sei se é o que ele quer Eu sei que ele teria Nós nunca vamos deixar o Free Folk sofrer Você verá Ele está com muita dor Eu acho que ele está passando Eu acho que ele está passando Eu acho que ele vai se transformar num desses guerreiros Sem 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 vontade própria e tal Eles tem uns galhos na cabeça Olha What the fuck? Nossa eu tenho quase certeza que é isso mesmo E ela está aqui Eu fiz tudo Eu fiz tudo dentro do meu poder Para ajudar o seu amigo Mas eu tenho medo que é muito tarde Nada pode salvar ele agora Silvia me disse Nightshade O que você vai fazer com isso? Você percebe que é morto E não tem lugar aqui É para o Cotter Isso é para o Cotter Você não pode lhe dar isso Eu não sei o que o Cotter disse Eu não sei o que o Cotter disse Mas isso vai matá-lo E tainter o seu sangue Nossa mano Olha o ombro dele Cotter É para você E é para o Cotter 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 Eu vou aqui Eu estou aqui Onde é Silvia? Eu quero ver ela Onde está ela? Onde está ela? Foi algo que aconteceu com ela Não te preocupes Nos amigos nos cuidaram de ela O que... O que é isso? Ela está bem, brother. Ele foi muito inteligente. Um homem mais velho morreria há dias atrás. Mas eu acho que você já sabia sobre ele. Isso não deveria acontecer. Eu sempre pensava que ele ia estar aqui, lutando por meu lado. Mas agora você pode usar essa morte para dar a sua vida significado. Sabia. Isso sempre foi para o meu pai. É um símbolo sagrado do poder do Norte. A árvore da árvore. Forged de ferro. A árvore que fez com ferro de ferro de árvore. Em abacão do meu pai, você fala para o Forrester House. Parece que você só tem isso agora. Você está aqui por um motivo, Garrett. Não é um acidente que eles mandaram você. Eu sou honra. Obrigado. Isso é bem-vindado. Seu amigo morre. Mas sua vida é muito valente para gastar. Dê-me o seu coração. O seu coração batalado. E a sua morte pode ter significado. Não. Podemos usar ela para um objetivo maior, Garrett. Um ritual antigo para ajudar a cumprir o poder do Norte. A árvore da árvore. Mas... Nós devemos fazer isso, Garrett. Eu perguntei o que vai acontecer se não tivéssemos. Por que eu? Você não pode fazer isso mesmo? Não é só. Eu estou muito bem. Você viu o que aconteceu depois da luta. Eu perguntei o meu alimento. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Para a Cintura do Norte. Pertilha. Gareth. Não. Eu perguntei. Gareth. para nos tornar forte, Gared. Não. Dê-lo a dor, e a sangue vai ser usado. Dê-lo a sangue para nos dar força. Desculpe, mas eu não posso fazer isso. Kota é meu amigo. Eu não estaria aqui se não fosse por ele. E eu tenho que respeitar o que Silvia me pediu. O que você quer me fazer? Então seja bem. Tchau amigo. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Porque senão ele vira zumbi. Walking Dead. Chega de mostrar essa ferida no ombro dele, pelo amor de Deus. Conquista alcançada. Fire and blood. Tô nervoso turma. Eu tô nervoso. Não vai dar, não vai dar certo. Vai dar merda. Gwyn! 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 Clever. Send a garota primeiro. Não deixe ela jogar com sua cabeça, pequeno irmão. Lady Forrester. Minha desculpa por ter chegado inannounced. Eu esperava que eu possa ter uma palavra em privado com Asher. A voz dela tem medo da presença, tipo, meu Deus do céu. Eu acho que podemos concordar que essas não são circunstâncias ideais. Jura. Mas essas são circunstâncias em que nos encontramos. Eu sei como você deve se sentir, Asher. Asher. O que sua família já sofriu... É inimaginável. O que é por isso que a bloodshed tem que parar. Eu acreditava com seu pai, não? Você acreditava. Mas eu sei que você, Asher. Você não é a pessoa que se torna tão facilmente. Você não gosta de ser empolgada. Isso não é em sua natureza. As coisas são diferentes agora. Eu sou diferente agora. Mas você não tem nada a preocupar. Você sempre foi um buraco. Você tem que entender. Eu tenho risco tudo para trazer paz entre as nossas casas. Para conversar com o Roderick em segredo. Para contar com ele sobre o traito dentro de todas as escolas. Para garantir que nenhum problema veio para Rion como nosso ward. Tudo enquanto persuasando meu pai, que a bloodshed vai acabar se terminando se nós tivéssemos. Eu não tenho motivos de Arteria. Não tem uma agenda hidden. Só paz. Uma vez e tudo. Eu confio com você, Gwyn. Eu sei que você perdeu muito. E... E eu me desculpe. Mas as coisas vão ficar melhor. Eu sei que você tem que ter medo de você. Eu sei que você tem que ter medo de você. Eu sei que ele tem que ter medo de você. Com Roderick. Ele sabia quem e o que ele estava lidando com. Mas você... Ele acha que você é perigoso. Você provou tanto quando você atacou seu men. Eles viram nos. Eu sei. E isso é tudo no passado agora. Eu prometo. Nós podemos fazer isso funcionar, Asha. Essa é a nossa uma chance. Together, nós podemos controlar o futuro das nossas casas. Só promete-me. Quando meu pai e meu irmão passaram por essa porta, nada vai acontecer que poderia afastar esse futuro. Nosso futuro. Eu preciso da sua assinatura. Nada vai acontecer. Você tem a minha palavra. Ai, tadinha. Sinto muito, Gwen. Muita audácia ela entrar aqui e falar que arriscou muita coisa. E mimimi. Foda-se, Gwen. Foda-se, White Hills. Odeio todos. Prepare o veneno. Foda-se. Foda-se. Ela entra aqui e fala que arriscou um monte e não sei o que. E os Forrester que perderam tudo, caralho. Foram humilhados. Perderam o Roderick. Perdemos o Ethan. Se foder. Tô vendo que ele tá bem... Que ele não tá nada machucado, hein. Tô vendo que ele tá bem... Que ele não tá nada machucado, hein. Que ele não tá machucado. 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 Quero dizer, meu irmão... Ai meu Deus, vai dar certo. Talia! Eu sei que isso não é fácil, mas é certo. Você gostaria de sentar, Lord Whitehill? Ai, e me dê algo para beber. Eu estou muito mal. Talia! Por que você achar o vinho para o Senhor? Nós pensamos que você gostaria de sentar aqui, Lord Whitehill. Sentar no lugar do coisa. A Thalia não vai colocar o vinho na... Opa, fudeu. Um minuto, um minuto. Estou lendo a minha a** no outro. Seus falsos lindos não me culpem, Forrester. Calma-se, pai. Eu estou apenas mostrando o respeito que você merece. Ai meu Deus... Então, Senhor Forrester. Você fez suas camadas como um soldado lá, não? Um pouco de raio, um pouco de suicídio. Qualquer coisa para o preço certo. A sua família deve ser tão orgulosa. Estou muito orgulosa. E todos esses esclaves que o Sellsword tem que aproveitar em um marido. Antes do lutador que um covarde. Oh... Eu não consigo imaginar como minha irmã estaria capaz de te agradecer. E você se tornou em um bairro quando nós fazemos pedras. Mas a sua família vai cantar sobre isso por anos. Você tem bastante a boca sobre você, Forrester. Como você gostaria de me colocar minha pedra? Ah, não tanto. Eu não quero falar muito do vinho, não. Ai meu Deus. Tô nervoso do teu irmão! Socorro! Ai meu Deus! Ai meu Deus. Agui. Socorro! Deixa eu ficar aqui esperando para beber. Qualquer quem está me procurada... No, não, não... Não entendemos. Tô mas, então eu. A Mãe... Tô mas... Neste. Tô mas... Eu melhor. Em meio a mim. Em meio ao norte. A Mãe. Nós vamos beber covardear, não,nã,nã,nã,nã,nã,nã,nã,nã,não,nã,não ela vai sacrificar, ah cara, eu tava com medo disso eu não posso deixar eu não posso eu não posso deixar Asha, como você poderia? Asha, porra! Eu te dei minha filha! Vai, porrada! Mata, mata tudo agora, caralho! Isso! Opa, Ryan, sai daí, Ryan! Bom, Beshka, caralho, Beshka! Ai meu Deus do céu, turma do céu! Uh! Eu não podia deixar ela tomar o vinho, turma! Ai, vem Griff, vem! Vem, Griff! Tu eu vou gostar de matar, cara! Uh oh! Uh oh! Quick! Não deixe ele escapar! Uou! Uou! Yes! Ai caralho, Griff! Tu vai apanhar tanto, Griff! Tu vai apanhar tanto, brother! Tu vai apanhar tanto, brother! Tu vai apanhar tanto, cara! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Filho da puta! Uh oh! 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 Não! 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 Eu vou sobreviver, foi só uma faquinha! Foi só uma faquinha! Foi só uma faquinha, turma! Eu tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Foi só uma facadinha! Foi... Ah! Ah! É um caixa! Eles tentaram nos matar! Tão 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 nos matar! Uh oh! Não podemos lutar tanto! Estamos desculpados! Se eles chegaram no jogo, nós estamos terminados! Não podemos lutar toda a Armael White Hill! Ah! Mas a gente pode sim! Meu Senhor! A sua ameaça! Fique para a segurança! Claro! Eu não te abandone! Por favor! Mãe! Tem certeza, Asher? Ah não! Yes! Ele já foi! Mãe! Mãe! O Senhor está aqui! Sim! Meus mercenários... São igrentes também! Não! Filho da... Uh oh! Uh oh! Uh oh! Eu não saí! Ah! Os camponeses primeiro! Ah! Save as muitas pessoas que você puder! Faça o Senhor do Senhor! Faça as pequenas pessoas para a segurança! Justo para a Armael White Hill! Ah! Caralho! Estão muito fudidos! Ah! Estão muito fudidos! Ah! Achei que tinha errado! Ah! 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 Amo ela! Caralho! Uou! Ah! 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 Péssimo! Se protege, se protege, clã Caralho, ta foda, turma Vai explodir? Aquilo ali vai explodir? Aqui, turma Aperta aqui, turma Uh oh Não sei pra explodir Nossa, Lud Eu vou gostar de te matar, cara Mais que o teu filho Caralho Quem é esse chifrudo? Vamo lá, turma Uou Ajuda ai, clã Yes Uh oh Essa armadura é forte Vamo Ai, caralho Estão tentando me proteger, turma Nossa, mano, esse cara é um monstro Uh oh Bexca Cadê a Bexca? Quiet, turma Aperta quiet, turma Rápido Não, não, não Sai daqui Não sei daqui Isso aqui Não NÃO! O quê? O quê? NÃO! 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 Então ela morreria de qualquer jeito. Meu sonho... NÃO, MANO! NÃO! 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 Já está perdido. A gente vai proteger o Bosque do Norte, porque foi isso que o Lorde Forrester falou no começo, ele não pode ser perdido. Eu não sei qual é a relevância ou a importância disso, mas eu acho que é o certo a fazer. Opa, ok. Eu achei que ia ficar pra segunda temporada, a Meera. O Asher ficou pra segunda temporada, o Garridge também defendendo o Bosque. Caralho, cortaram a... Mova-se pela multidão, cortaram a cabeça do cara lá já. Será que a Lady Marjorie vai salvar a gente? Eu não quero que a Meera morra, mano. Sarah! Por causa de ti que eu tô aqui, sua puta. Nossa, eu adoro que ela não abaixa a cabeça, ela só anda assim, ó. Bem que tu faz, Meera. Quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais o cu aparece. Com licença, sou eu mesmo. Tudo bom? Oi? Oi também. Tá meio brabo. Que armadura legal, brother. Acusada. Acusada. Permanecer de pé. Meera Forrester. Meera Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, I sentence you to die. Shame! Friven! Kill her! If you have final words, speak them now. She's innocent! Fear her! A brave woman! Shame! Iron from ice! A brave killer! She's innocent! Nobles, nobles, nobles! Kira! Ha 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 ha! Nail! Ai, turma! Eu tô esperando alguma coisa acontecer. Eu tô ficando com medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iron Rath pra ele. E aí, ela vai ficar aí pra ajudar? Ou ela vai embora? Agora eu acho que acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 90% assassinaram um guarda-lanister. Vocês 71% mataram o British em legítima defesa. Você e 32% desafiaram a autoridade de Griff. Você e 60% sacrificaram a vida de Roderick para salvar Asher. 40%, você e 40% disseram que não queriam o dinheiro, queriam a ajuda da Daenerys. Escolheram a vida de Roderick. Escolheram a vida de Roderick. E a vida de Roderick. Se você e 71% mataram a vida de Roderick. Se você e 71% rejeitaram a oferta de Morgren. Ainda não acertaram a vida de Roderick. Ainda não acertei. Se você e 71% mataram a vida de Roderick. Você e 71% mataram a vida de Roderick. 10% mataram ao forearmedeceram a vida de Roderick. Ainda não acertaram. Klavo Tercemos mais de真的很 importantes. E aí? 75% de Bob верnek. O dia para hoje em Algenias. Como que... Sabe�ão vai acreditar as ruas? O dia noule. Os anos ale τι acharam a morte de Roderick! Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo O Roiland? What the fuck tu tá fazendo aqui Roiland? Calma que tem mais! Beska! Ela tá com o Ryan! Tá tudo bem Talvez no próximo episódio a gente jogue com o Ryan Na próxima temporada a gente jogue com o Ryan ou com a Beska também Ai meu Deus do céu! Ok Episódio 6 do Dragão de Gelo Vocês 60% falaram para Marjorie a verdade e foram demitidos 60% Estamos no top Vocês 76% Recusaram A casar com o Morgren Viu turma? Eu e 76.6% de pessoas foram Fomos fiéis e acabamos com o plano do Morgren Tá? Porque daí Tudo que ele tinha planejado para casar com a Mira e tal E ser o Lorde de Imerath Caiu por água abaixo Pelo sacrifício da Mira Agora Você e 40% É... Deram Cotter Uma... Uma morte Com piedade Nossa... Que que esses 60% estão pensando? Você e 14% É... É... Exporam o plano de envenenar o Lorde Whitehill Caralho Caralho Fui o... 14% tiraram o vinho da mão da mãe Entendeu? Tipo, não deixaram ela se sacrificar Vocês 51.6% ficaram para defender o North Grove Meio a meio Ok Turma É... Esse foi o fim Da primeira temporada de Game of Thrones Eu quero fazer um vídeo Com as escolhas que eu não fiz Pra ver como é que vai Pra ver esses outros O que acontece com os outros finais Mas... É... É um jogo foda É extremamente fiel a Game of Thrones Porque isso é Game of Thrones A família favorita era o Stark E sobraram Pouquíssimos Starks É... A família favorita desse jogo São os Forrester Forrester E sobraram pouquíssimos Forrester no final Mas... Eu tô muito feliz que o Asher sobreviveu Tô muito feliz que a Beshka sobreviveu A Talia também É... Eu tô empolgado pra segunda temporada Definitivamente um jogo que vale a pena jogar Mesmo se você viu esses episódios aqui Ok Então é isso, turma Muito obrigado por assistir Deixa um comentário Não esqueça do joinha Me ajuda E como sempre Um beijo pra quem quiser Falou, turma Hello I run From ice I run